Gnomismo, a filosofia gnômica. O gnomismo simplesmente significa compartilhar ideias, baseados na filosofia e no significado do nome projeto Teatros dos Gnomos, criado por mim no dia 1º de abril de 2000, que significa teatro, temas opostos, e gnomos, criatura folclórica, que todos pelo menos tenham uma ideia. Resumindo, temas opostos que todos entendam. A música gnômica, palavra criada por mim em junho de 2010, para definir a música, ou melhor, a poesia, ideais e pensamentos, ou a mistura delas, quer dizer, na verdade, a parte instrumental ou instrumento símbolo, seja violão, banjo ou qualquer outro instrumento que sirva apenas como fundo para o principal, que é a letra e a mensagem. Isso é claro, lembrando os antigos bardos e trovadores, que para recitar suas poesias e contar suas histórias, precisavam apenas de um violão, banjo ou instrumentos como falta e bandolim, para viajar nas suas mensagens. Um bardo, na história antiga da Europa, era uma pessoa encarregada de transmitir as histórias, as lendas e poemas, de forma oral, contando a história de seus povos, em poemas recitados. Eram simultaneamente músicos e poetas, e mais tarde seriam designados de trovador. É a principal raiz da música tradicional irlandesa. A música guenômica não tem parâmetros musicais e poéticos, apenas fazer um ritmo e falar o que pensa. Desde poesias fantasiosas, psicodélicas, a realistas e concretas, o que seriam, claro, opostas. Então, o guenômismo é uma filosofia de ideias livres, totalmente sem limites, porque não há limites para a criatividade. Uma frase definiria bem isso. A música guenômica é total desafinação, mas o que importa é que é verdadeiramente feita de coração. O símbolo do guenômismo é o trevo de quatro folhas, ou como eu gosto de definir, a estrela verde da sorte guenômica. E, é claro, a cor que simboliza o guenômismo é o verde. Verde. O verde é ligado ao elemento madeira, e a primavera representam o crescimento, o desenvolvimento, natureza e saúde. A cor verde pode ser utilizada com bastante liberdade em todos os ambientes da casa, independente de sua função. Neste caso, deve-se apenas se tomar cuidado para colocar os tons suaves de verde nos ambientes como quarto e cozinha, podendo nas salas utilizar tons mais brilhantes. É relacionado ao elemento metal, e nos remete à pureza, limpeza e abertura para as novas possibilidades e oportunidades, assim como a tela em branco, que espera a ser pintada. O gnomo, ou gnomos do guenomismo, não são exatamente estes aqui. Os gnomos são espíritos de pequena estatura, amplamente conhecidos e descritos entre os seres elementais da Terra. Que elemento Terra? A origem das lendas dos gnomos terá muito provavelmente sido no Oriente e influenciado de forma decisiva a cultura antiga da Escandinávia. Com a evolução dos contos, o gnomo tornou-se na homenagem de nação popular um anão, senão um ser muito pequeno, com poucos centímetros de altura. É comum serem representados como seres mágicos, não só protetores da natureza e dos segredos como jardins, aparecendo como ornamento. Usam barretes vermelhos e barbas brancas, tajando por vezes túnicas azuis ou de cores suaves. Na mitologia nórdica, os gnomos confundem-se com a tradição dos anões, pelo que não é invulgar associá-los a seres que habitam as cavernas ou grutas escuras e não suportam a luz do sol. O conceito geral tem capacidade de penetrar em todos os poros da Terra e até de se introduzirem nas raízes das montanhas, explorando os mais ricos minérios ocultos e trabalhando com o intenso e delicado labor. Como são difíceis de ver, simbolizam o ser invisível, que através do inconsciente ou da imaginação e visão onírica, tornam-se visíveis os objetos e materiais desejados pelo cobiço humano. São os guardiões de tesouros íntimos da humanidade. Por vezes, um gnomo capturado pode conceder desejos a um humano que o capture, mas na maioria das vezes o desejo realizado pode acabar se tornar uma maldição. Tal atitude deve-se ao fato que um gnomo castiga com ardes o ser que o odeia e por isso, na imaginação popular da cultura europeia e mediterrânea, o gnomo é feio. Ele não é exatamente o ser tradicional folclórico escandinavo ou como se retrata em outras culturas como um ser mágico. O gnomo no gnomismo é a sua vontade e sua liberdade de se transfigurar ou pensar como alguém hoje e amanhã pensar a mesma coisa mas questionando o contrário. Resumindo, o gnomo no gnomismo é a sua outra face ou outras faces que te façam questionar e viajar por temas opostos com livres abordagens sobre eles. Hoje é dia 2 de dezembro de 2010 e eu, Tiago Alves Pereira, me declaro criador do gnomismo e da filosofia gnômica. É claro, me utilizando de ideias já pré-construídas como o ser gnomo, o bardo, o trovador, o trevo de quatro folhas, e seus misticismos e o significado da cor verde. Tirando isso, é tudo de minha autoria e declaro todo dia 1º de abril o dia do gnomismo. Tiago Alves Pereira, 2 de dezembro de 2010.